Vou dar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cipleia. Boa noite, Ceará reduz os índices de violência em 2021. Região Metropolitana de Fortaleza também apresenta bons resultados. Vacinar as crianças é uma obrigação legal prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o não cumprimento pode gerar penalidades para os pais. Mais de 870 mil cearenses estão em situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Veja como regularizar a situação. Confira as mudanças do novo ensino médio que começa a ser implantado nas escolas brasileiras. Começa agora o Jornal Assembleia. O Ceará apresentou redução de mortes por crimes violentos e de roubos no ano passado. A região metropolitana de Fortaleza também registra queda nos índices. Entre os municípios de destaque está Eusébio, com 72 dias sem registrar crimes violentos, letais e intencionais. Confira o balanço na reportagem de Jânio Alves. Segundo a Secretaria de Segurança, houve uma redução de 18% nas mortes provocadas por crimes violentos no Ceará. Em 2021, foram registradas 3.299. Em 2020, 4.039. Feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Também foi divulgada a redução de 10,8% dos crimes violentos contra o patrimônio. Foram 48.141 casos registrados. O acumulado do mesmo período, em 2020, totalizou 53.956. No ano passado, ainda foram apreendidas 15 toneladas de entorpecentes e 6.080 armas. A região metropolitana de Fortaleza também registrou redução nos índices de crimes violentos, letais e intencionais. Ao todo, foram 908 casos contra 1.241 registrados no ano anterior. Aqui na Assembleia, deputados estaduais comentaram esse desempenho. Qualquer tipo de redução que haja na violência, a gente tem que comemorar, mas sem nunca deixar de cobrar ao governo a sua responsabilidade. O governo ainda deixou muito a desejar no quesito segurança. Nós aqui presidimos um comitê que elabora um conjunto de evidências sobre a dinâmica dos homicídios, para que a gente possa chegar à conclusão quais foram os vetores que mais contribuíram para a queda dos homicídios. Nós defendemos uma agenda de prevenção de base territorial, ou seja, quanto maior o investimento em prevenção, nós defendemos que haverá uma sustentabilidade da queda dos homicídios, que é o que todos nós, independentemente do nosso lugar institucional, nós queremos. Nesta terça-feira, o Procon Fortaleza notificou farmácias e laboratórios de análises clínicas para apurar denúncias de preços abusivos em testes de Covid-19 na capital. Consumidores relatam aumentos sucessivos nos testes nas últimas semanas, com preços variando entre R$ 89,00 e R$ 300,00. O Procon deu 10 dias para que o Sindicato do Comércio e Varejista de Produtos Farmacêuticos e a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas orientem os estabelecimentos sobre a notificação, que também alerta sobre preços abusivos na venda de outros produtos e serviços, como máscaras, álcool em gel e testes de influenza. Desde o início da pandemia, o Ceará é o estado do Nordeste com o maior número de mortes de crianças por Covid-19. Mesmo diante deste cenário, alguns pais não pretendem vacinar os filhos. No entanto, vacinação é uma obrigação legal e os pais que desrespeitarem a lei podem ser punidos. E lembrando que no Ceará, para matricular as crianças na escola, é obrigatório apresentar o cartão de vacina em dia. Desde o ano passado, muitos pais esperam pela hora de vacinar as crianças de 5 a 11 anos, preocupados principalmente com as aulas presenciais. No último dia 15 de janeiro, o Ceará iniciou a campanha de vacinação desta faixa etária. Só que muitos pais irresponsáveis ainda resistem levar os filhos para vacinar, mesmo sendo uma obrigação legal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu vacino meu filho e mando ele para a escola, eu quero acreditar que a comunidade escolar vai estar toda vacinada. Se sua família entende que seu filho não deve ser vacinado, então ela não deve levar seu filho para a escola. A escola deve oportunizar a educação híbrida, virtual. E eu vejo também que para além desse cabo de guerra, o Estado deve desenvolver uma campanha amplamente, como se fez com o Zé Gotinha, né? Quem não lembra do Zé Gotinha? Há tempos atrás. Então, nesse momento de negação à ciência, nada melhor do que fazer debates, palestras e campanha. A não aplicação da vacina contra a Covid-19 nas crianças prevê algumas sanções, desde multa, medidas protetivas, até mesmo a perda do poder familiar, como explica a presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Ceará, Angélica Mota. Como a vacinação é um direito da criança e do adolescente, uma vez que a criança e o adolescente estejam incluídos na faixa etária recomendada e que haja a vacinação específica, é possível sim que haja sanções aos pais ou responsáveis que não cumprirem com essa vacinação. Sanções essas que podem ser a partir de uma multa ou mesmo sanções maiores, como a perda do poder familiar, dependendo, é claro, de cada caso. De acordo com dados da plataforma IntegraSUS, o Ceará é o estado do Nordeste com mais mortes de crianças por Covid-19, com 130 óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, todos os leitos infantis dos hospitais de referência, como Albert Sabin e HGF, estão com 100% de ocupação. É por conta de toda essa situação que a Ivete, dona de casa e mãe, diz que acredita na ciência e convida outros pais a levarem os filhos para vacinar. Nós temos que acreditar na ciência e depois que houve a vacinação para os adultos, a taxa de mortalidade diminuiu muito. Convido todas as mães de crianças de 11 a 5 anos, que a vacina está liberada, que tragam seus filhos, que é muito importante para o quê? Para imunizá-los, para que eles possam participar da volta às aulas agora, com segurança, com maior segurança, e com certeza a vacina salva vidas. Na manhã desta terça-feira, desembarcou em Fortaleza o segundo lote de vacinas pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer. São 55 mil e 100 doses para imunização de crianças de 5 a 11 anos. Para receber a vacina, as crianças precisam estar cadastradas no Saúde Digital. Do total de 904 mil crianças nessa faixa etária, menos da metade, 324 mil, estão no sistema. E diante do aumento de casos de Covid e gripe, o Procon Assembleia estará com atendimento exclusivamente por e-mail. Para dar início a uma reclamação, o cidadão deve mandar e-mail para O novo ensino médio começa a ser implantado agora em 2022. Dentre as principais mudanças, estão o aumento da carga horária e uma nova grade curricular. Após a aprovação em 2017, o novo ensino médio terá como base a Lei nº 13.415. As alterações vão acontecer inicialmente no ensino médio. De acordo com o Ministério da Educação, as mudanças vão elevar a qualidade de ensino e preparar os estudantes para o mercado de trabalho. A coordenadora de gestão pedagógica do ensino médio da Secretaria de Educação do Ceará, Iane Nobre, explica que a partir deste ano, os primeiros anos do ensino médio já começam com um novo sistema. O currículo se divide em duas partes. Uma parte que se chama Formação Geral Básica, em que os alunos todos estudam todos os componentes curriculares que já existem, né? Português, matemática, história, geografia, física, química, ideologia, psicologia. Todas as disciplinas estão contempladas na formação e todos os alunos estudam. Só que em menos tempo, porque o conteúdo dessa parte chamada Formação Geral Básica são os conhecimentos, as competências e habilidades chamadas de estruturantes. E o tempo que sobra vai se chamar, a segunda parte de como o ensino médio se divide, que são os itinerários formativos. Aí os itinerários formativos é um tempo de aprofundamento que o aluno vai escolher uma área para se aprofundar. O secretário de Assuntos Educacionais da APOC, Maurício Manuel, lembra que as discussões sobre o novo ensino médio começaram em 2013 no Ceará e que duraram até 2017, quando a lei foi aprovada. Segundo ele, os professores trabalharão para que o novo sistema educacional melhore ainda mais o ensino dos estudantes. Nós vamos lutar para que esse processo aconteça da melhor forma possível, sem prejuízo para estudantes e professores. Está havendo um diálogo da Secretaria de Educação com as escolas e com os professores, de modo a tornar esse processo de transição um processo mais tranquilo, mais fácil e com uma participação mais efetiva dos professores. Já que nós teremos uma ampliação de carga horária, teremos uma redução de conteúdos, teremos a possibilidade, inclusive, do professor poder criar algumas disciplinas para serem ministradas na escola, e essa participação efetiva dos professores. A gente reconhece que é algo importante, que dá um diferencial para a educação. Isso exige de nós um cuidado muito maior nesse período de fiscalização. A coordenadora da área de linguagens e códigos no ensino médio, Rebeca Albuquerque, fala da oportunidade que os jovens terão a partir deste ano com o novo sistema. Se eu estou pensando em oportunidades, se eu estou pensando em diversidades dos itinerários formativos, eu tenho que oferecer a maior diversidade possível e que ele possa mudar, para que ele possa conhecer todas essas possibilidades e dali ser pontual ou dali ser linear. Então, olhar para isso é olhar para as diversas possibilidades que um aluno pode ter no novo ensino médio e que isso te torne hoje e sempre uma pessoa boa para o mundo. A seguir, mais de 870 mil cearenses estão em situação irregular junto à justiça eleitoral. Veja como regularizar a situação. E mais, disseminadores de fake news nas eleições poderão ser punidos. O Jornal Assembleia volta já. Este ano de 2022 tem eleições gerais para presidente, deputados, governadores e senadores e mais de 870 mil cearenses estão em situação irregular junto à justiça eleitoral. Se for este o seu caso, saiba como regularizar a situação. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o Ceará tem hoje um total de 871 mil 435 pessoas com título de eleitor em situação irregular. Esses eleitores têm até o próximo dia 4 de maio para solucionar o problema. Esse prazo representa o fechamento do cadastro eleitoral, que deve ocorrer 150 dias antes de cada pleito, segundo a lei das eleições. O primeiro turno acontece no dia 2 de outubro e o segundo turno, se houver, em 30 de outubro. O coordenador de atendimento ao eleitor do TRS-A, Marcel Leonardo, alerta as pessoas para não deixar a regularização para a última hora. Esse é um prazo normativo, esse prazo está na lei, para que a gente possa efetuar o fechamento do cadastro eleitoral e fazer a preparação dele para as eleições, justamente para poder os dados dos eleitores estarem na urna eletrônica para poder dar tudo certo no dia da eleição. E aí a gente pede, a gente lembra que não deixe para a última hora, porque quando o pessoal deixa para a última hora, geralmente, quando o atendimento é presencial, pelo menos a gente vê quantidade de filas muito grande, uma demora, um desconforto. Então a gente lembra que essas solicitações, esses requerimentos já podem ser feitos, podem ser feitos agora. Nas eleições deste ano, em que haverá votação para os cargos de presidente, deputados estaduais e federais, governadores e senadores, a biometria será obrigatória. Mas como a coleta para o cadastro da digital dos eleitores está suspensa, quem não tiver feito o processo poderá apresentar um documento de identidade oficial com foto na hora de votar. Mesmo sem a biometria, os eleitores podem resolver as pendências pelo sistema Título Net, disponível no site do TRE, TRE-CE.JUS.BR Lá tem um sistema Título Net, ele está bem em destaque, o eleitor vai acessar um formulário, vai preencher seus dados, é um formulário autoexplicativo, e aí ele vai ser convidado a mandar, enviar a documentação, fazer o upload da documentação, que é basicamente a identidade, documento de identidade oficial com foto, comprovante de residência. Ele vai precisar bater uma foto segurando a identidade perto da sua face, para a gente comparar a face dele com a foto do documento de identidade. O processo pelo Título Net também vale para quem vai votar pela primeira vez e quer fazer o alistamento eleitoral, transferir o domicílio ou alterar os dados cadastrais. O atendimento presencial no Fórum Eleitoral está suspenso por conta do aumento do número de casos de covid-19 e de gripe no Ceará. Também é possível tirar dúvidas pelo telefone através do Disque Eleitor, no número 148. A Justiça Eleitoral suspendeu a coleta biométrica em âmbito nacional. Então, nenhum canto do Brasil está coletando a biometria nesse momento. Desde o início da pandemia, em março de 2020, foi suspensa essa coleta biométrica, justamente para poder preservar a saúde de todos os envolvidos, os eleitores, os nossos colaboradores. E, ainda que a pendência seja a falta da biometria, os eleitores não vão ser prejudicados por esse motivo. E um problema que protagonizou as últimas eleições foram as fake news. Mas, desta vez, a disseminação de notícias falsas deve gerar multas, prisão e cassação. A Justiça Eleitoral e o Ministério Público buscam meios para acompanhar as transformações e separar o que é legal daquilo que atrapalha o processo democrático. Para as próximas eleições, a esperança é de que os preparativos evitem que a proliferação de conteúdos falsos e os disparos de mensagens em massa alcancem a mesma proporção de quatro anos atrás. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará, Fernandes Neto, analisou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de agir com mais rigor em relação às fake news. A Justiça tem procurado os grupos, as empresas que trabalham com as redes sociais, no caso, o Facebook, que ainda tem o Instagram, o WhatsApp, né? Também o Twitter, hoje mesmo o Twitter emitiu algumas duvidades para evitar o fake news, a vinculação das notícias políticas, uma certa, um conteúdo, uma autorregulamentação desses conteúdos pelas próprias redes sociais. Segundo o presidente do Comitê de Enfrentamento à Desinformação e Divulgação da Segurança do Processo Eleitoral no Ceará, Romeu Conrado, um dos fatores de aumento das fake news são as redes sociais, pelo fato das notícias se espalharem mais rapidamente. É preciso ter em mente que as chamadas fake news ou desinformação sempre ocorreram no âmbito das eleições municipais ou mesmo gerais, ainda que sob outro nome. Atualmente, contudo, com a propagação das redes sociais, esta divulgação das fake news se tornou muito mais rápida e com alcance muito maior. A Justiça Eleitoral não ficou alheia a essas evoluções tecnológicas. As punições previstas incluem multa de R$ 5 mil a R$ 30 mil, prisão e pode acarretar a cassação da candidatura. Recentemente, o TSE chegou a caçar o mandato de um deputado por espalhar fake news. O último julgamento do TSE do ano passado a respeito de fake news, condenou e caçou o mandato do deputado do Franciscini do Paraná porque utilizou fake news no dia da eleição contra as urnas eletrônicas. Então, nós estamos sabendo que a Justiça Eleitoral em si será muito rigorosa na utilização da utilização de suas ferramentas contra o fake news. Com a proposta de oferecer espaços extras para guardar materiais de empresas e pessoas, o serviço de self-storage cresce no Ceará. Com a disponibilização de armazenamento, esta pode ser uma solução segura e independente para vários negócios. Mais conhecidos nos Estados Unidos e Europa, os self-storages, ou guarda-objetos, disponibilizam locais seguros e personalizados para clientes que queiram guardar ou organizar qualquer material em um espaço. Sérgio Mendes, diretor operacional da self-storage pioneira no Ceará, começou a investir neste negócio em 2016 e explica como ter acesso aos espaços. Esse estoque pode ser materiais de documentação, pode ser um material que estava destinado a descarte. Então, nós não temos uma restrição de armazenagem. Apenas pedimos que o cliente não armazene materiais inflamáveis, materiais tóxicos e que possam trazer risco para os outros locatários. E aqui acaba sendo uma extensão da empresa dele. A equipe vem aqui, movimenta a hora que precisa e isso dá muita agilidade para a operação dele. Com mais de 2.500 mil metros quadrados, o armazém da empresa do Sérgio conta com boxes metálicos privativos, cada um contando com segurança 24 horas e diferentes metragens, que podem variar entre 3 metros quadrados e acima de 12 metros quadrados. Sérgio Mendes analisa o segmento e revela mais sobre os clientes. Nós, nos últimos anos, temos atraído muitas operações ligadas à e-commerce. Hoje, nós somos líderes em empresas nacionais de e-commerce que têm espaços conosco. Grandes players nacionais de entrega têm espaços locados conosco. E a pandemia acelerou algumas decisões de empresas que tiveram que entregar seus imóveis, tiveram que reduzir equipe física e passaram a ter home office, mas que continuaram precisando ter o seu estoque, o espaço para guardar os seus documentos. Então, a gente sentiu, nos últimos dois anos, uma busca acelerada pelas empresas. Cliente há mais de três anos, a empresária do ramo de tecidos, Isabela Macedo, ressalta que, devido à necessidade de guardar seus materiais, as empresas de self-storage se tornaram essenciais para o pleno funcionamento do seu negócio. A minha demanda inicial era guardar alguns mostruários, algumas malas de amostra que a gente tinha e não tinha espaço, às vezes, em casa ou no escritório para guardar. Então, a demanda veio através desse primeiro ponto e depois a gente criou uma distribuidora, que é a KSA Malhas, e a gente resolveu manter o nosso estoque aqui e crescer. A gente já passou por alguns espaços aqui no meu box. Hoje a gente está com esse espaço que foi até personalizado para a gente para atender toda a nossa demanda de estoque. O Jornal Assembleia está terminando mais notícias do nosso portal al.ce.gov.br Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí